Olá, boa noite. Eu sou o Ronaldo Silveira, artista plástico aqui da cidade de Mauá. Estou hoje aqui participando de uma exposição titulada da Mauá, respeito pelo meio ambiente, para a gente fazer uma premuração nesse dia especial, 5 de junho, do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu trago os meus trabalhos, onde eu represento a fauna brasileira, eu trago essa beleza dos animais da nossa fauna brasileira. Para trazer agora esse assunto, fazer esse contraponto, essa beleza dos animais, toda a transformação que a gente tem hoje sobre o nosso futuro, do nosso meio ambiente. E todos esses acontecimentos que estão tendo a gente, são sentidos por nós, essa mudança do clima e do mais, causada pela distribuição do meio ambiente. Então, o curso ainda está em tempo da gente agir, tem muitas coisas que a gente pode fazer, e está assim nas nossas mãos. É uma questão de mudança de árvores, para a gente deixar de usar produtos plásticos, a gente usa plásticos, para a gente poder plantar uma árvore, para a gente poder cuidar melhor da natureza que está a nossa recorre. Então, se qualquer ponto da beleza do meu trabalho, das coisas do meu trabalho, vai por trás e eu tenho que fazer essa concentração de dentro, de uma forma confortável, que a gente poder discutir o tempo mesmo, para a gente refletir sobre esse tema do nosso futuro, hoje, que é a preservação da natureza, e o fumo, a nossa preservação também, a nossa natureza, e isso a gente vai conseguir, poder se ver e ver, poder gostar. É, tudo um ciclo, né, a natureza. Cada animal tem um... Sim, todos, todos, cada animal que a gente vê, insetos, todos tem uma grande importância na natureza. A gente tem os fissetes que são os organizadores, os animais, eles fazem o equilíbrio, né, porque a gente tem a cadeia alimentar, né, e talvez a onça que tá no topo da cadeia alimentar, aí vem todos os outros animais, até aquela rã muito colorida que a gente vê, então isso tem uma importância. Isso pra manter esse equilíbrio, a cadeia alimentar, né, é um espécie muito que eu vou liberar um, mas o outro, os animais, os animais, eles comem as sementes, né, das árvores, enfim, que fazem essa, esse espalhamento, né, dessas sementes pela natureza, pra poder fazer com que a natureza continue, né, crescendo, né, as flores, árvores, né, prontos, enfim, tudo muito relacionado, né, parece que não, mas o equilíbrio divino, né, que a gente tem pela natureza, e se a gente quebrar esse equilíbrio, começa a acontecer com todos esses desequilíbrios ambientais que hoje a gente sente na pele, que já conhecem o sentimento, que a gente tá falando agora, que nós enxergamos no Rio Grande do Sul, que são recalbados por esse desequilíbrio. Ah, então é isso aí, vamos falar um pouquinho, qual a sua obra preferida, dessas que tá nessa exposição, tem alguma ou não? Uma pergunta difícil, né, eu gosto muito do cano, dos animais que eu mais, é difícil achar essa uma explicação, né, pra falar por que você gosta mais, eu não sei se são as coisas, né, se é o clipe dele, não sei, mas ele me chamava essa definição, mas se a gente seguir aqui, né, da minha exposição, né, aqui eu trouxe as borboletas, né, também pra representar essa questão dele, a gente tava falando dos insetos, mas a importância que cada animal tem, esses aqui foram bem do início mesmo do meu trabalho, começou por volta de 2018, né, enfim, antes da pandemia, depois da pandemia, esses aqui são em pastel que eu sei, porque eu trabalho com a tinta crítica, então aqui a gente seca, então aqui dá pra viver as duas linhas, né, que eu trabalho, né, eu me dou, assim, o direito de fazer, assim, uma parte mais artística, né, seria recorretada mais ou menos por esse aqui, que é a Sussu Arana, a Rostaparga, e esse que eu faço, trabalho assim, mais voltado com a ilustração botânica, entre aspas, né, que eu não sou ilustrador botânico, já nem tenho formação, mas eu gosto de representar mais fiormente, né, principalmente as aves, né, então aqui a gente tem o Betibi, temos mais um cubano, que é um dos meus preferidos, que eu gosto muito, e aqui um que eu gosto bastante, são os micos, né, esse aqui no caso é o miculeão de cara dourada, ele faz parte do bioma da Mata Atlântica, mas é encontrado mais no Atlântico, em estado de Pernambuco, mais ou menos, mas tanto o miculeão de cara dourada, como o miculeão dourada, são dois animais que eu gosto muito da região de cuidado, assim, e, né, aqui a majestade aqui na floresta, né, a onça de cuidado, né, esse também é um animal que eu adoro, né, e gosto muito também de representar, como eu falei, ele é um animal que tá lá no topo, né, na cadeia alimentar, e ele apresenta muita coisa, né, a grande força, a sabedoria, né, os outros significados centurais, são própria beleza, né. Um detalhe, né, que dá pra ver bem nesse trabalho, eu gosto de detalhar bem o olhar, né, o animal, pra que, quando a gente possa dar de frente, né, com o trabalho, a gente poder olhar os olhos do animal mesmo, pra depois poder olhar o resto do animal. Então, assim, resumidamente, né, seria, seria isso, né, que eu tenho pra contar, né, sobre a exposição, sobre o Ronaldo, né, sobre os trabalhos, né, espero que vocês gostem muito, né, pelo Gessela, que tá fazendo esse trabalho aqui magnífico, né, de registro, né, espero que vocês gostem, e que um dia possa também vir numa exposição pra poder ouvir. É, porque é muito bom. Muito obrigado. Mara. Obrigado você e sucesso. Muito obrigado. E as redes sociais, pra galera seguir seus trabalhos? As redes sociais? No Instagram, eu sou como ronaldosilverio.art, né, o meu site também é ronaldosilverio.art, né, e digitando ronaldosilverio.art no Instagram, quanto no Facebook, e mesmo pra procurar o site, vocês vão encontrar. Ah, e lá que as pessoas que quiserem adquirir as peças também? Isso. Eu tenho lá no site, tem todas as peças disponíveis, né, lá com todos os detalhes, contando uma história mais detalhada de cada trabalho, os tamanhos de cada um, e os valores. Ah, tá. Então, vocês podem comprar lá no www.ronaldosilverio.art, né, não tem arte, ronaldosilverio.art, www.ronaldosilverio.art. Ah, bacana, é isso aí. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço. Oh, meu nome é tudo, irmão Konoa, né? Pedra por que agradeço a eu! É, 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 é Ficam abrir o terão sót mil局... Ah, é, 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 é... Ó, é, é. Ó, é, é, é! Obrigado.